E aí, galera do canal, quem fala é Andrés Carpelli do canal Músicos e Bandas Brasil. Hoje eu trago o Didier Fernand, ele é baixista, diretor musical e produtor musical. E aí, Didier, beleza, meu amigo? Fala, Anderson, beleza? Que prazer estar aqui, meu velho, depois de tanto tempo, né? Pode ser semana que vem, relaxe, né? Não, não, por favor, porra, cara, o fato é que eu tô muito feliz de estar aqui conversando contigo. Pô, a família Scarpelli pra mim é tudo, cara, é a tradição do Rio de Janeiro, meu brother. Obrigado, Didier. Obrigado aí também pela presença aqui no nosso canal, falou? Muito obrigado. Imagina, é um privilégio, privilégio. Você deve ter muita história boa pra contar, você que é baixista, a galera que toca baixo. Então, vamos lá. Passaria comigo mesmo, Didier. No bom sentido, né, claro. No bom sentido. Didier, como foi o seu começo na música, meu amigo? Cara, meu começo na música... Bom, eu, na realidade, eu sempre respirei música, desde neném, né, velho? Porque a minha família, por parte de pai, toda, era de músicos, praticamente toda. Pô, a família Marinho, pô, de pianistas, contrabaixistas, saxofonistas, enfim. A galera, mas em sua maioria, de pianistas e contrabaixistas, tradicionais, músicos muito conhecidos aqui do Rio de Janeiro, do cenário da Bossa Nova, do jazz do Rio de Janeiro, da noite, né, da boemia do Rio de Janeiro. Então, cara, eu sempre respirei música. Minha casa sempre foi música. Tinha ensaio entre os irmãos. Meu pai sempre chamava o Luiz Marinho ou o Tião Marinho, que eram os meus tios, pra tocar numa gig e tal. Eles ensaiavam lá em casa. Tinha um piano de armário lá em casa, né? Então, todo mundo ensaiava lá, tal, pra fazer a gig ou preparar um show. Então, eu lá, criança, sempre tive curiosidade, sempre tava ouvindo com eles lá. Todo mundo, era uma brincadeira só, meus tios eram muito engraçados, né? E, cara, também, eu acompanhava muito o meu pai, ele era um dos arranjadores lá da Globo. E ele gravava diariamente no Estúdio Level, que era ali em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E, cara, eu tava sempre lá. Aí, eu vi ali a nata dos músicos do Rio de Janeiro. Os melhores músicos do Rio de Janeiro estavam ali. Do Brasil, estavam ali. Assim, eu arrisco a dizer. Porque, cara, era um clima incrível de profissionalismo com uma leveza. Assim, tudo se trabalhava num clima muito descontraído. Mas, quando tinha que ser sério, era muito sério e tal. Então, são posturas que eu fui absorvendo, assim, dentro da música. Os cacoetes da vida do músico. E aí, cara, foi impossível sair desse mundo pra mim. Nem pensei nisso. Eu sempre quis ser músico, né? E aí, estudando com meu pai, comecei com piano. Comecei com piano. Essa história até é bem bacana. Comecei com piano, estudava piano com meu pai. Estudava piano com um pianista chamado Laerte Vaz de Melo. É um pianista das antigas. Foi maravilhoso, assim, estudar com ele. E aí, cara, anos de piano. Isso com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Aí, um belo dia, veio meu tio Tião, que tocava com a Clara Nunes. Recém-chegado do Japão. Pô, com baixo. Ibanez Musician. Era o top de linha da época, assim. É um instrumento incrível. E ele, como ele morava ali, depois da Lapa, ali perto do Sambódromo, ele achava melhor deixar. Que era meio barra pesadinha ali, à noite, quando ele chegava, das gigs. Ele resolveu deixar. Ele tinha um baixo mais cansado e tinha esse, né? Um baixo mais cansado. É, ele resolveu deixar o baixo top lá em casa, né? Aí, velho, porra, eu olhei aquilo, óbvio. Eu fui pegar, peguei o instrumento, abri a bag, né? Porra, linda, bag de couro. Lindo. Aí, abri assim, com aquele negócio. Meu Deus. Coisa linda, né, cara? Aí, peguei, comecei. Aí, fiz uma coisinha, outra assim. Aí, meu tio só chegou, meu filho. Então, é, escala de dó maior. Escalas menores. Aí, dali, meu velho, eu segui. Larguei, larguei o piano. Meu pai ficou sem falar com o meu tio. Assim, meses, cara. Você deu dinheiro pra tocar essa porcaria? O piano que é o instrumento maior de todos. Essa porcaria aí, de contrabaixo, não sei o quê. Mas aí, continuei no contrabaixo, segui até hoje. Porra, e tô muito feliz com isso, velho. Com tudo que começou aí, meu amigo. É, né? Mas você toca baixo e toca piano também ainda, né? É, toca. Dão minhas cacetadas no piano, tá? Arranjo, tal. Entendeu? Mas não sou um exime penista, claro que não. Aliás, não sou nem exime contrabaixista, né, cara? É. Tá bom. Me engano que eu sou. Didi, quem foi o baixista, assim, que te inspirou, assim, de músico que você achou fora? Sendo nacional ou internacional, quem que eu sei que você se inspirou como baixista? Pode falar à vontade. Pô, Anderson. Cara, isso depende do momento da vida musical. A gente, quando a gente começa, assim, eu aprendi muita coisa, eu vivenciei muita coisa da Bossa Nova, no início, tal. Pô, quando era muito garoto, eu saía com meu pai pra tocar com meu pai, né? Na noite, nos sarrões de hotéis, pô, com a gravata dele, tudo largo pra caramba, era engraçado. Mas, assim, até então, meu universo musical era tudo aquilo, né? Era Família Marinho, Bossa Nova, tal, que, enfim. Só que aí eu fui ficando mais revolte, né? Comecei a ouvir rock, né? Comecei a ouvir rock, prog, muito rock, prog, muito rock. E aí, cara, comecei a ver aqueles baixistas naquela década de 70, aqueles monstros, porra, tocando, bicho, principalmente rock, prog. E aí, velho, as minhas maiores influências da época foram essas, entendeu? Porra, Gizzy Butler, Black Sabbath, eu ouvia essas galeras todas, assim, era muito legal. Era muito bom ouvir esse tipo de som, cara. Porque era algo diferente na época, né? Eram coisas muito diferentes. Mas aí, cara, não demorou muito essa época. Eu gosto muito de rock, mas eu comecei a sentir necessidade de mais informação. E aí, cara, comecei a ouvir mais bossa, mais jazz. Cara, foi aí que um cara chamado Jaco Pastórios, não tem outro, entrou na minha vida, né? É, isso aí. Bicho, aí depois dele, eu passei a ouvir muito, eu gostei muito do Patitucci. Cara, gostava muito do John Patitucci, os solos. Depois que eu conheci naquele, no Electric Band, né? De Korea. Porra, eu ficava maluco ouvindo aquelas coisas, cara. Assim, eu não entendia, mas eu queria chegar naquele entendimento e aquela técnica e tal. Aí, bicho, eu fui estudando nessa praia. E depois fui ouvindo outras coisas. Aí depende muito da tua época, do que você gosta. Tem muito músico bom, cara. E agora com... Pô, eu sou de 68, né, cara? Tenho 51 anos. Naquela época não tinha internet, né, cara? Então você estudava, assim, pegava um disco de um cara. Porra, pra pegar uma partitura, velho. Era um cara copiar a partitura do método do Pastórios. Era um negócio inédito. Cara, ninguém prestava, né? Então você pegava informação de um, pegava informação de outro e tal. Tentava buscar aqui e ali. Estudava os meios tradicionais. Comecei também, estudei na UFRJ. Só que eu larguei, né? Que era muita coisa erudita, né? Música erudita. E não era o que eu queria. E era um ensino muito tradiça também. Enfim. E aí, cara, assim, eu fui... Conforme a época, eu fui estudando muita... Muitos estilos, muitos músicos. E, cara, tem muito músico bom. Agora, com a coisa da internet, você vê que a cada momento um cara fazendo um solo aqui. Fala, pô, esse cara é muito bom. Tem uma técnica muito boa. Tem uma fraseologia ótima. E tem uns loucos tocando nos monstros. Os caras muito bons. Tem uns caras bons, entendeu? Que você curte. Então, eu sempre tive assim. Mas tem uns caras assim que sempre continuaram. Você ouve Pastores, pô, você... Cara, esse cara... Como é que ele fez isso? Até hoje é moderno. E nem o filho dele, o Félix Pastores, né? Você ouve os negócios... O cara, caraca, só que toca seis cordas, né? Aí, como eu ouvi muito o Tower of Power, que foi pra mim, cara... O Rocco Prestio era um cara que... Correu até recentemente. Um cara que me influenciou muito nos meus grooves. É, e na década de 80, que até fez parte de... Foi muita referência pra muito groove lá do D2, né? Com o Lobar. Na época era D2. Antes do Marcelo D2 aparecer... Ah, do Lobar, é. O Julinho Brown, Márcio Márcio Márcio, chamada D2. É. Eu tô sabendo dizer isso. É, pois é. Eram esses grooves todos de Rocco Prestia, que eu adaptava nas músicas do D2. Aí, vem aqueles grooves. Pô, muito show maneiro que a gente fez naquela época. Muito show bom. É muito lugar bom pra tocar. Então, cara, assim... Aí, os músicos brasileiros. Porra. Aí, tive minha época da música instrumental, né? Que era na década de 90, se não me engano. Foi o salto da música instrumental aqui no Rio de Janeiro. Tinha show de música instrumental e tudo quanto é canto. Eu sempre acompanhei esse circuito. Então, pra mim, pô, era Arthurzinho, Maia. Pô, era o Nico Assumpção. Que era todo show do Nico eu ia. Todo show do Nico eu ia. Cara, não entendi aquilo, velho. Eu olhava assim, meu Deus. Que timbre, cara. Que mão, velho. Que frase. Enfim, leaks, né? E aí vai, cara. Assim, tem muita referência interessante. E até hoje tem, cara. Você tá sempre aprendendo. Eu acho que ser músico não é ser... Tá só fixado numa situação. Eu não me envergonho de forma alguma de dizer... Eu gosto muito de rock. Eu não acompanho tanto as evoluções de rock agora. Mas, cara, eu acho muito legal o que o rock já fez. E, assim... E alguma coisa que eu tenho acompanhado do rock é que, pô, o Nico tá sempre fazendo uma revisão do que era na década de 70, 80. Sabe? Então, eu gosto muito de rock. Muitos músicos excelentes de rock. Gosto muito de samba. Toquei com muita gente conhecida... Muita gente não. Toquei com gente conhecida de samba. Produzi trabalhos de samba. Diferente... Eu não sou do meio do pagode. Gosto de samba. Eu gosto de MPB. Gosto de bossa nova. Pô, gosto de... Tudo, velho. Música... Quando a música é boa... Música em geral, né? Quando a música é boa... Ela te chama... Ela é um imã, cara. Você ouve o negócio... Aquela música boa sempre tem alguma coisa que te chama atenção. Ou é a harmonização bonita. Ou são os timbres bonitos. Ou é uma bela melodia. Que hoje as pessoas, cara, já se esqueceram da melodia. As pessoas, cara... Se esquecem. Então, assim... É... Pô, ouço o sertanejo das antigas raiz. Entendeu? Minha mulher é cantora de sertanejo. Eu produzo o sertanejo também. Pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, cara... Eu faço tudo... Assim... Relativamente bem. Consigo bons resultados. Porque eu faço muita pesquisa. Eu estudo muito o estilo. As sonoridades. Tanto na hora de tocar. Quanto na hora de produzir. Entendeu? Eu estudo as melhores referências no mercado. E, cara... É isso. Assim... Eu acho que é... 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 É mutante. O conhecimento... Você tem que... Cara... Você tem que buscar. Não é... Não é aquela tal história... É... Da atualização. Não é bem isso. Também é. Mas, cara... Eu acho que é... A necessidade... O músico mesmo... Tem que pesquisar. Tem que ser um pesquisador. Entendeu? Ele está... Porque... Quando ele é um cara que pesquisa... Ele vai estar também atualizado. Mas, cara... Vai ter assunto... Do que... Quais são as frases... Do momento. Quais são os líquidos do momento. Quais são as técnicas do momento. Entendeu? É isso. Então... Cada um forma o seu estilo. Tem sua personalidade. Mas é importante... Você estar antenado nas coisas. Entendeu? O que está acontecendo à tua volta. Se não, cara... Você passa... É... Você não fica... É feio falar... Fica defasado, né? Mas você fica pra trás. Aí tem o conhecimento... Pô... Cara... Tem que ter... Você... A pessoa tem que querer buscar informação. Tem que ser ávida... Por informação. Entendeu? Eu conheço muitos caras assim. É muito legal... É muito legal você conversar com gente assim. Cara... Que é... Porra... Desenvolve muitos assuntos. E saem ótimas ideias. E, cara... É legal... Como também é muito legal conversar com pessoas que não estão sabendo tanto. Cara... Você ensinar... Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Ensinar. Isso é que eu posso dizer que é ensinar. Mas, cara... Eu gosto muito de ajudar. Entendeu? Então... Tanto na área técnica... Que é uma área que eu domino. Assim... Na área de engenharia de áudio. Quanto na área de música. Entendeu? Então, cara... Experiência que eu posso passar... Assim... Conhecimento que eu posso passar pras pessoas. Eu gosto... Me dá prazer conversar, passar e tal. E é isso, cara. Isso aí. Pô... Falei pra caramba, hein, velho. Ah, velho. Polícia, né, velho. O cara até me falou... Pô, Didier. Você comprou... Porque mediante essa situação toda, né? De Nema Assunção, eu acabei comprando baixo de seis cordas, né? Aí os caras do rock... Das antigas... Do pop rock, né? Galera assim... Bem conhecida... Pô, Didier. Tu virou pra rodeiro? É. Diz a lenda, né? Que seis cordas é pra pagode, né? Aí eu falei, cara, não, bicho, eu tô abrangendo, quero fazer acorde, quero fazer melodias, quero mudar as texturas. São coisas diferentes. Eu acho legal também, porra, técnica de quatro, de quatro cordas, de cinco cordas, acho tudo ótimo. Mas é a questão de, porra, de buscar outras cimbragens, outras coisas, entendeu? Relacionada ao campo da música, que é infinito, cara. É uma eterna busca. Na realidade, você nunca tá... Eu nunca tô 100% satisfeito. Eu fiz um... Gravei um negócio aqui, um solo meu, falei, porra, bicho, tá bom, né? Não, é, tá bom. Aí, porra, uma semana depois, ouviu o sol, falei, porra, coisa horrível, né? Vou fazer a boa, vou fazer a boa, vou fazer a boa. Aí vai, grava, grava, porra, será? Aí volta na semana seguinte, é que tem que ter o freio, né? Se você não tiver o freio, meu irmão, tu não larga mais, né? Tu não larga mais. Você vai fazendo, desenvolvendo. E, assim, é a arte de você desenvolver, se desenvolver, desenvolver todas as suas possibilidades. E, cara, saber quando chega, né? Não, tá bom, isso está bom, vou partir para a próxima etapa. Aí vai. Mas fala aí que eu sou lista, né, velho? Solista. Didiê, pra você, qual é a maior dificuldade do músico aqui no Brasil? Qual é a sua opinião sobre isso? Você que trabalha na área sendo músico e na área de produção, de diversão, você deve ter um... Cara, é fácil e, ao mesmo tempo, difícil dizer isso. Porque, olha, eu vejo muitos músicos novos, engajados, pô, cara, extremamente estudiosos, tocando muito e, cara, trabalhando bem. Trabalhando bem. Assim, aí você vai me dizer, pô, assim como tem músicos que, pô, são extremamente competentes e tal, mas que estão na área dos musicais. Acho que os musicais, essa fusão da música com o teatro que finalmente chegou ao Brasil, né? Assim, de forma efetiva, pô, ele abriu um campo muito grande para os músicos. Só que os músicos desse meio sofrem um pouco, sofrem um pouco, mas estão lá trabalhando, cara. Eu conheço muita gente boa trabalhando, assim como conheço também muita gente boa que não tá trabalhando. Que, às vezes, não tá nos canais certos, às vezes tá insistindo numa coisa errada. Quer dizer, não tem como... Eu não quero julgar, tá? Não é julgar. Tipo, é o famoso dando cabeçada. Entendeu? Porque, cara, eu acho que a pessoa tem que saber se administrar. Você ser músico não é só saber tocar bem. É um conjunto, não é só ser um cara estudioso, é um conjunto de elementos que você tem que agregar. Hoje, falando do G de hoje, no G de hoje, você tem que ser um cara que, pô, sabe lidar com as mídias sociais. Você faz uma autodivulgação, uma autopropaganda, né? Enfim. E você até consegue atingir um determinado status em função disso. É tudo uma questão de lidar com as pessoas certas, canais certos, conhecimentos certos, ampliar seus conhecimentos. Eu digo que tem um pouco disso também. Eu conheço muito músico, cara. Classe A, pô, tá parado. Conheço muito músico classe A que tá tocando pra caramba, não para de trabalhar. E ganhando bem pra caramba. Conheço muito músico de classe B também trabalhando pra caramba. Mas em outros setores, pô, mais na noite, mas trabalhando pra caramba, ganhando uma merreca, mas trabalhando pra caramba. Conheço os músicos classe A que não tão fazendo tanto show, fazem ótimos projetos selecionados e que gravam pra caramba. Entendeu? Então, cara, eu acho que a música é uma questão de você saber fazer contatos, ser um cara aberto, se comunicar bem. Eu acho que é isso, se comunicar bem. Não é chegar e pegar o telefone e dizer, lembra de mim aí e tal. Não é isso. É desenvolver. Então, pra isso, cara, isso exige muito trabalho. Principalmente no quesito divulgação, né? Então, pô, é legal você fazer vídeos. Pô, se o amigo vê a tua técnica, que você tá indo bem, que você é um músico que tá aí disponível. Entendeu? E é isso, cara. Assim, mas basicamente, não é uma questão de contato. Tocando em miúdos, assim. Tudo é uma questão de contato. Fazer contato certo. Seja ele nas mídias sociais, seja ele com um amigo teu, que é diretor musical de uma emissora. Seja ele... Entendeu? Se o teu nome, só o fato do teu nome ser cogitado pra algumas coisas, já é muito bacana. As pessoas lembram de você. Então, cara, as pessoas precisam de você. Elas precisam lembrar de você. E você precisa aparecer. Então, cara, nunca foi tão democrático aparecer. Nunca foi tão ilimitado aparecer. É só, cara, você começar a fazer um ótimo trabalho nas mídias sociais. E, cara, pegar o telefone de ver como falar com um, falar com o outro e tocar. Da canja aqui, da canja ali. Enfim. É isso. Às vezes, pintam bons trabalhos, mas realmente não está tão fácil quanto há cinco anos atrás. Tocar na noite virou algo de alguns anos pra cá, virou algo perigoso. Você pode ser agredido, pode ser assaltado, pode ser teu instrumento, pode ser roubado. Porque o nego entende agora que instrumento é um negócio caro e, pô, tem um mercado revendendo coisas, assim, roubadas. E tem pra gente comprando isso. Isso é horrível. Isso é horrível. Horrível. E, cara, tem gente ganhando, não ganhando muito bem, mas, pô, ganhando em volume de trabalho e fazendo o seu ali. E é isso. Cara, a música aqui, no Rio de Janeiro, realmente não tem mais lugares que você possa vir a mostrar o seu trabalho, assim, com abertura e com honestidade. Porque a maioria dos donos das casas não te facilitam a vida. Em nenhum sentido. Ou são casas pequenas demais, ou mal localizadas, ou são casas que, pô, não te dão nenhuma estrutura, o cara não quer fazer nada e você tem que fazer tudo pela casa, você entra numa parceria. Enfim, não tá fácil, cara. Realmente não tá fácil. Mas existem, cara, tem músico que chega a dar aula pra caramba, tem músico que... Cara, eu acho que o músico inteligente, ele sabe fazer seu próprio marketing e, de alguma forma, compensar. Por exemplo, mas isso também depende de um ímpeto pessoal, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito de estúdio. E eu gosto muito de fazer show também. Mas eu não tenho tanta paciência pra pegar uma estrutura meia boca, entendeu? E, cara, fazer um show meia boca. Eu quero fazer um belo de um show pra sair do meu estúdio, onde eu faço produções direto, entendeu? Onde eu ganho muita grana, assim, desculpe, ganho bem. Pô, eu prefiro ficar trabalhando, fazendo produção eu gravando, do que tocar lá pro dono da casa. Que, pô, não quer fazer trabalho nenhum por mim. Por um trabalho bacana que a gente quer oferecer pra ele, né? E, cara, eu prefiro ficar em casa. Toco em casa todos os meus amigos. Pô, galera, vamos gravar um negócio aqui? Vamos gravar? Vamos fazer um vídeo bacana? Andei fazendo os vídeos aí com uma galera boa. Andei fazendo os vídeos dos meus sonhos. Além desses músicos ótimos. Mas, pô, com o Gilson Peranzeta. Eu toco com o Gilson Peranzeta. Faço gravações com o cara, velho. Olha isso. O cara é o meu sonho. Eu vi o cara... Pô, o cara acompanhava Ivan Lins. Era o maestro. Era o maestro o Gilson Peranzeta. Então, nós temos uma proximidade muito grande hoje. E ele me chamou. Didier, vem gravar um baixo aqui. Didier, como é que tá o estúdio aí? Vamos gravar um negócio. Entendeu? E, cara, e assim vai. Como outros pianistas maravilhosos que eu toquei, assim, incríveis. Então, são muitos projetos que, cara, são maravilhosos, que te levam por conta da qualidade musical, mas que, por conta de falta de estrutura do Rio de Janeiro, cara, que não força, não visualiza a cultura como uma coisa essencial, assim. Para o ser humano, cultura é essencial, cara. Com certeza. Então, isso aqui não é nenhuma prioridade. Cultura não é prioridade no Rio de Janeiro. Cara, a gente vai lutando. O músico carioca, ele é um guerreiro. É um guerreiro. E ele se vira. Ele se vira. Seja no meio do teatro, dos musicais, seja na noite, seja dando aula, seja aula online. Seja, enfim. Seja produzindo, arranjando. Ele está sempre fazendo... O músico, ele tem... Eu sou multi... Eu, na realidade, sou multi-instrumentista, né? Preciso brincar agora. Eu sou multi-instrumentista, porque eu piloto aqui, faço engenharia de áudio, mas é a música. Eu estou na música. Eu sou um privilegiado. Eu conheço os melhores músicos do Brasil. Então, sou um privilegiado. Eu toco com um dos melhores músicos do Brasil. Faço gravações com os melhores músicos do Brasil. Pô, faço show com os músicos que eu admiro. Com amigos. Cara, uns mais músicos que eu admiro do que amigos. Mas eu estou com a galera. Isso é o que importa, estar com a galera. E outra coisa que é importante é o músico virar pra você... Eu consegui algo nessa minha trajetória e... É até bobo de falar, mas eu consegui fazer do meu nome uma marca sinônimo de honestidade, de ser um cara bacana, um cara que cumpre com as coisas, um cara que, pô... Entendeu? Então, cara, é um patrimônio. O meu maior patrimônio é o meu nome. Eu consegui fazer isso e, por conta disso, pessoas me procuram. Eu tenho um estúdio na Urca, onde faço as produções. Um estúdio que tem uma bela de uma estrutura, como você vê, que você vai ver. Uma estrutura... É um estúdio pequeno, médio, forte. Com três salas de gravação, uma técnica. E eu trabalho aqui muito bem. Assim, pô, não é o melhor estúdio do mundo. Tenho ótimos equipamentos, mas as pessoas me procuram. Porque eu faço um trabalho de qualidade. Eu faço um trabalho com amor. O que é importante, cara. Porque eu tenho amor à música. Entendeu? Um dia que o músico não tiver mais amor à música, pode... Isso, vai virar bancário, vai virar... Não sei, cara. Mas tem que... Pra você estar na música e ser guerreiro, tem que ter muito amor. E admiração pelas coisas que estão acontecendo no meio da música. Que é muito importante. Então, realmente, a música tá difícil, não tá fácil. Mas, cara, pra entrar nisso aí... Aliás, nunca foi. Música sempre foi um negócio meio marginalizado. Quando você vira um artista, você recebe o status. Mas quando você é músico e tá naquele... Navegando pelo meio, assim, conhecendo um, conhecendo o outro. Atuando aqui e ali, guerreando. Você... Pô, o cara é músico. Mas, pô, você trabalha em quê, mesmo? Não, eu sou músico. Não, mas você trabalha em quê? Entendeu? Então, isso aqui... Eu mais ouço aqui, é isso. Ainda tem disso. Ainda tem disso, cara. Por mais que as pessoas admirem, tem uma magia. O lance do ser músico é... Tem toda uma atmosfera de magia. Tem, tem. Mas é difícil, cara. Todo músico bom que eu conheço... E quando eu digo que é bom, é que o cara... É multifaceta, velho. É o cara que sabe se promover. Não é só o músico que toca pra caramba. Senta ali, estuda... Porra, seis horas por dia. Lendo, partitura técnica e não sei o quê. Não é só isso. É o cara... Hoje em dia, o cara tem que ser mestre em se autopromover. Então, cara. Todo músico que eu conheço, que é guerreiro, é bom pra caramba. E tá aí tentando fazer as coisas de alguma forma. Por mais que governos, independente de governos XYZ... Bicho, sempre foi assim. Desde que eu me entendo por gente, sempre foi assim. Ser músico é muito difícil. Entendeu? Então, nesse país, né? E, cara, é isso. É isso. Eu acho que não é fácil pra ninguém. Se fosse fácil, velho... Porra, todo mundo é ser músico. Todo mundo é ser músico. E, por exemplo... A gente... Eu acho... Eu não acho... Aí você vai me dizer... Pô, eu conheço muita gente também... Que é... Usa a música como uma válvula de escape, que tem uma profissão... É, uma profissão... Como eu conheço um cara que é desembargador... Inclusive com o que eu toco. Eu tenho um... Um cesteto de bossa e jazz. Com o que eu toco e o cara é desembargador. Mas, pô, ele leva... Ele grava os discos aqui, todos da banda aqui. Seis discos já gravados. Entendeu? Então, assim, de muito bom gosto. De excelente... Com excelentes músicos. E aí fala... Pô, esse mercado tá acabando com os músicos. Os caras baratos. Não querem saber de... Não, não é isso. Nada disso. Eu acho que esses caras... É o mercado que vem aqui, que eu recebo também. Aqui. E eu até costumo prestar um esclarecimento técnico musical. De ordem de produção também pra essas pessoas. E essas pessoas sempre me procuram de novo. Sempre acabam voltando. Então, eu acho que esses músicos, cara... São pessoas que contribuem, sim. Com os músicos. E respeitam... Porque, geralmente, esses músicos... Esses... Enfim... Músicos que não são músicos, né? Não tem a música como a carreira principal. Esses músicos se cercam de bons músicos. Então, eles procuram sempre chamar os melhores. E pagam os melhores pra tocarem com eles. Com eles. Então... Eu conheço muitos casos assim. Que muitos caras que, pô... São donos de uma gig. Que, pô... Tem grana pra bancar toda uma estrutura. E bancam. Bancam os músicos. Bancam... Entendeu? E fazem. Montam show. Montam estruturas de show com casas. Pagam as... As casas noturnas. Entendeu? Fazem uma divulgação muito boa. Tem público. Tem público. Bom... Um belo dia, esse desembargador, né? Que foi fazer um show com ele. Ele virou assim. Foi fazer um show lá no tribunal, né? Lá no... É... Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, no tribunal. Aí ele virou assim pra mim de dia. Olha só. Se você tiver com problema, agora é o momento. Tá vendo aquela galera ali toda? Olha só. Tem juiz. Escolhe um e fala. Pô... Brincadeira, né? Mas então, cara... Assim... É... Tem vários mercados. O músico é guerreiro por natureza. Porque se vira... E, cara... Eu acho que... Ser bom músico tem que reunir todos esses atributos. Pra ser bom músico tem que reunir isso tudo. Nos dias de hoje. E, cara... Projetar. É tudo projeção. É tudo uma questão de projeção. É isso, cara. É isso aí. É isso aí. Tem certeza que quer fazer outra pergunta? Eu quero. Eu quero perguntar agora pra você, Didier. Dessa formação que você fez com o Ricardo Lobarra. Com o nosso amigo Ricardo Lobarra. E com o Júlio Brau. Né? Que foi um projeto muito legal. Na época da pandemia. Vocês fizeram aquela música. Foi pros médicos. Achei aquilo muito... Muito de show. É... Quer falar um pouquinho? É... Quer falar um pouco disso? O Lobarra... O... Tem certeza? Tem. Tem. O Lobarra... Cara... Julinho, Lobarra... São figuras que eu admiro muito. Cara... Pessoalmente e musicalmente. Julinho, pra mim, é um guitarrista excepcional. Lobarra é um cara que artisticamente tem uma força muito grande. É um ótimo músico. Pô, cantor... Pô, nem se fala. Lobarra canta muito, velho. Eu sei. Então, cara... Assim... E tem... E a gente tem um time de compositores. Tá sempre conversando, oferecendo músicas. Mas o Lobarra... O Julinho e eu estamos entrando nesse campo das composições próprias e tal. E a gente tá moldando isso. A gente se reencontrou lá pra outubro do ano passado. Cara, com gás total, velho. Porra, vamos gravar. Tem estúdio. Vambora. Vamos fazer. Vamos acontecer. Aí, cara... Surgiu essa... A gente conseguiu um cara de produção muito forte. Muito bacana. E aí, cara... Surgiu a pandemia. Cara, e... Cara, o que a gente vai fazer agora? Aí ficou aquele período nebuloso, né? O que é isso, né? O que é essa pandemia, né? Todo mundo se trancando em casa, velho. Coisa surreal. A gente vivenciou uma coisa incrível, não é, Anderson? É verdade. Coisa surreal, cara. É coisa de filme. Assim... Então... Cara, a gente ficou... Cara, o que a gente vai fazer? Então, vamos... Aí, um começou... Vamos gravar em casa. Vamos fazer em casa. Tal coisa em casa. E a gente começou a ver essa movimentação. Falei, pô, vamos fazer isso também. Cara, então a gente começou a produzir. Eu produzi a base. Aí, mandava uma guia lá pro Lobarra. Aí, Lobarra gravava em casa. Ah, não, não vai dar. Vem aqui. Vamos dar algum jeito. Você vê. A gente fica todo mundo longe um do outro. Você grava lá longe, não sei o quê. E a gente foi se virando. Foi fazendo. O Julinho gravando de casa. Eu mandando pro Rodrigo, o Batera. Lá na casa dele, que ele grava em casa. Pô, aí juntei tudo. Mixei, masterizei. E foi aqui, ó. A gente fez um vídeo. Cada um se filmando. E foi aquilo. A gente foi na segunda música. Viu que essa pandemia ia se estender. A gente foi pra segunda música. Aliás, a primeira música. Tá tudo mentira. Cara, ela teve um retorno. Assim, estrondoso. Nem eu acreditei. Era... Foi, segundo uma plataforma. Eu esqueci o nome agora. A primeira música mais executada de pop rock do Rio de Janeiro. Olha isso, cara. Falei, tá. Que isso? É mentira, velho. E a terceira ou quarta, logo após o... Cara, assim, terceira ou quarta do Brasil. Aí teve um momento que passou pra segunda do Brasil. Falei, cara, isso é mentira. Não é possível. Assim, não... Pô, não acredito nisso. E era. Falei, cara... Pô, cara, que incrível. Então, cara, nunca foi tão... A gente tá se expandindo de uma forma, conseguindo... Cara, do norte ao sul, ali, gente pra caramba ouvindo esse negócio. Isso é incrível. Então, a gente produziu... Esperou um pouquinho... A absorção dessa música. E aí, fez outra. A Qualquer Emoção. A Qualquer Emoção, eu programei os loops. Essa não foi de bateria. Eu programei os loops, tal. Aí fiz aqui, no estúdio, não sei o que. Mandei pro Julinho, mandei pro Lobarra, tal. Enfim, essa o Lobarra gravou em casa. Enfim. Aí, cara, foi... Teve um ótimo feedback. Não foi tão estrondoso quanto o primeiro, mas teve um ótimo feedback. Tá tendo um ótimo feedback. A gente vai voltar a se reunir essa semana. E vai produzir mais uma. Que também é outra porrada, velho. Que aborda uma questão muito... Porra, cara, muito... É uma discussão ampla. Assim, sobre religião, tal. Enfim. Então, a gente vai colocar esse assunto em pauta pra... Porra, abrir a cabeça da galera. E é a música que a galera vai pirar, velho. A galera vai pirar. A galera vai pirar. Cara, tocar com a galera, com o Lobarra e com o Julinho, é muito bom, cara. Porque a gente tem a força de produção, de ideias. É quase que limitado. Quando a gente se encontra, velho. Não, vamos fazer assim, não. Aquele caminho harmônico, não. Cara, e sai a música. Em quatro horas, saem mais três músicas. Isso é impressionante, cara. Arranjo. Tudo já meio que definido, tal. Porra, vamos gravar, vamos gravar. É isso. Sai assim, cara. É muito forte. E eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu já tinha, desde aquela época do D2, década de 80, né, cara. Eu já tinha aquela onda. Eu gostava muito daqueles clubes, daquela onda, daquela filosofia que a gente tinha. Aquela abordagem musical. E tanto que, na época, a gente quase foi contratado, né? A gente ia ser contratado pela Warner. Se não me engano, era a Warner. E quem acabou sendo contratado no lugar da gente foi o Jota Quest. Então, assim, a gente ficou, porra, caramba, cara. Aí, assim, meio que deu um banho de água fria e tal, mas a gente continuou fazendo show e tal. Mas aí um foi fazer o negócio, outro foi fazer o outro. O Batera, assim, tinha uma postura mais de gigueiro. Aí foi fazer muita coisa. Aí tinha hora que a gente não conseguia fazer show porque tava fazendo gig. Aí, não, pô, vamos botar sub. Ah, não, mas isso é banda. Aquela coisa, quando a gente é novo, não tem ideia. Não é nenhum crime botar um sub, né, cara? É. O cara não tá tomando o teu lugar. O cara só tá te substituindo, né? Ali no momento. Então, não. Aí a gente tinha aquela filosofia de banda. Não, cara, tem que ser ele. Na realidade, é uma filosofia artística, né? Uma visão artística mais poética da coisa. Não todos juntos aqui, a banda. Os irmãos cara de pau, né? The band e tal. Então, cara, é isso. Eu tenho, assim, influências muito bacanas. E cada um tem uma onda, assim, que meio que mescla. E a química dá hiper certo. A química musical dá hiper certo. É isso. Legal. Pô, eu vi, eu vi esse vídeo que vocês fizeram. Esse, tudo errado, essa música. Realmente é uma música muito legal. Ô, Didi, também tem, pô, juntou só cara-feira. Não pode sair coisa ruim, né, Didi? Olha que às vezes sai, hein? Não, não. Mas aí, aí tem uma outra mão por trás que tá mexendo nisso aí, né? Quando é um músico mesmo, os caras não querem fazer porcaria, não. Eles querem fazer coisa top, né? Às vezes o cara, pô, eu quero assim. Não, mas eu tô assim, não. Eu quero assim. Então, tem que ser assim. O cara que tá patrocinando, né? Vamos dizer assim. Então, isso acontece muito no meio da música. Você sabe, você é um cara que produz, você é um cara que toca e acontece isso pra caramba. Didi, é muito legal, cara. Você quer falar mais alguma coisa? Quer dar o... Falar alguma coisa aí do estúdio? Uma coisa? Oi, cara. Eu quero colocar... Olha só. Eu cheguei à conclusão. Eu queria falar de alguns outros trabalhos que eu faço e tal. Mas esse lance do estúdio, o lance do estúdio, a minha finalidade... Você vai falar assim, pô, esse cara é maluco que tá falando um negócio desse. Cara, mas a minha... É óbvio que eu preciso ganhar dinheiro. É óbvio. A minha finalidade, cara, não é 100% ganhar dinheiro. A minha finalidade é ajudar também. Se eu ver que tem alguma situação que eu possa vir ajudar alguém, cara, eu vou ajudar. A questão só não é, não, dinheiro em caixa. Não é só isso, cara. Assim como tem os projetos que eu faço, tem... Tem onde é que tu vai. Cara, outros trabalhos que eu faço, que, pô, assim... Que eu procuro ajudar as pessoas. Tem uma banda chamada Lutz, que a gente tá começando agora. Acabei de postar um vídeo, que é a banda com uma galera muito boa. Assim, diferente... É rock. É rock. Assim, é um negócio muito interessante. Pô, tem uma banda chamada Kaizen, que é a minha atual, assim... Assim, banda de projeção musical, assim... Mais trabalhada, vamos dizer assim, mistura erudito com rock, de execução muito difícil, entendeu? Que, pô, eu tô curtindo muito o que me voltou às raízes do prog rock, o rock prog. Eu tô curtindo muito essa onda de estado doido. Pô, a gente lançou um vinil, cara. A gente lançou um vinil, um CD, vinil, pela Biprog, que é um selo, um escritório de música progressiva, né? Rock progressivo, que faz eventos de rock progressivo. E, cara, esse vinil, ele foi lançado em outubro também, nesse período, novembro do ano passado. E ele estava simplesmente bombando. Tem que fazer a reedição de mais confecção de vinil, porque na Europa tá sendo vendido que nem água, velho. Entendeu? Na Itália. Pô, assim, vários países europeus, na França, sendo vendidos. No Canadá, sendo vendido pra caramba. Estados Unidos teve pouco feedback. Mas na Europa, de um modo geral, que são países que absorvem muito esse tipo de som, cara, vendendo que nem água. Aí deu a parada da pandemia, tal. Pô, teve pedido, mas os pedidos ficaram absurdamente caros. O envio agora tá caro. Então, deu uma parada. Assim, tem muitos trabalhos interessantes rolando, cara. Então, às vezes, eles se tornam um projeto em que eu participo. Ou se alguém vira, pô, Didier, pô, eu só tenho essa verba. Cara, mas eu precisava gravar, não sei o que, tal. Cara, eu falei, bicho, vamos sentar, vamos conversar. Ou então, pô, Didier, dá pra fazer isso? E, pô, a gente dá algum jeito? Faça uma pergunta? A gente trabalha de alguma forma? Cara, vamos conversar. Não tem problema nenhum. Conversando sem dúvida. Cara, mas eu quero, é, cara, eu quero, eu quero viabilizar. A minha, a minha, a minha história não é só dinheiro. Eu quero viabilizar, cara. Eu gosto, eu não quero dar uma de bonzinho, não é isso não. Com um samaritano, né? Mas, pô, é que, cara, me faz bem ajudar a estar com as pessoas. Ser um cara, assim, que, pô, eu recebo as pessoas. E, pô, elas ficam felizes. Quando você vier aqui no estúdio, você vai ver que o clima aqui, o astral aqui é tão bom. Aqueles papos de astral, é, porra, bicho. Astral. Cara, o clima aqui é tão bom. Porque aqui é um estúdio que é uma casa. E é uma casa que é um estúdio. Eu moro no primeiro andar, o segundo andar todo é o estúdio. E aqui segue aqueles moldes de estúdios europeus, de médio porte. Que são em casa, tem aquele clima de casa. Então, tem uma sala do café, a galera se reúne. Pô, tem uma sala grande de gravação. Tem a técnica, que é razoavelmente de médio porte. Uma outra sala e um bootzinho. Bicho, me atende e faço trabalhos de artistas que outrora apareciam. Trabalhavam em estúdio grande. Porque eles ouvem o meu trabalho. Pô, bicho, quero fazer, vamos fazer aí, entendeu? É isso, mas eu recebo vários públicos, cara. Mas tudo, assim, em torno da MPB, em torno da Bossa Nova, do Jazz, do Pop, entendeu? Da música instrumental. Pô, recebi a galera do Cama de Gato aqui. Com Neiva. Pô, caramba. Foi meu supra sumo, né, velho? É. Cama de Gato. Bicho, é, eu assistia com o Arthur, né? E ela assistiu o show, né? Pô, então, cara, pra mim, isso é... O clima do estúdio aqui é muito bom, é muito favorável. Aqui é muito calmo, é muito gostoso, é bom de trabalhar, entendeu? Tem uma praça aqui, é bonito, é bom de filmar, né? Eu vou ir fazer filmagem pra caramba aqui. Então, é um espaço que eu quero, cara, oferecer às pessoas. Eu faço um ótimo trabalho pras pessoas. Cara, eu quero ver nego feliz, entendeu? Não é só o dinheiro que me importa. O dinheiro é importante. Mas, cara, ver nego feliz e falar bem, pô, o Didi é um cara maneiro pra caramba, bicho. O cara que, pô, me ajudou. Sabe, eu quero ajudar quem puder, quem quer se ajudar. E, cara, é uma filosofia de vida que me faz bem. Falei, pô, bicho, cara, o cara tá feliz. Tem um monte de cara, assim, que quando eu trabalhei... Teve uma época que eu trabalhei muito só como engenheiro de áudio. Transitei em vários estúdios. E, porra, chegava um novato, aí eu já era um cara bem padalado, assim. Então, chegava um novato, vale a bunda e sacaneia, né? Vai pegar a caixa de grave. Vai pegar o dolbe líquido, né? Você tinha muito no cartel, né? Porra, bicho. O cara zoava pra cara soldado antigo, os conscritos. Porra, bicho. Então, cara, eu meio que acolho. Falei, pô, cara, o que você tá precisando? O que que você sabe? Como é que você sabe? E, cara, eu sempre... Bicho, tem muitos caras que me agradecem, fizeram família. Falando, porra, Didier, você... E eu nem sabia, assim. Os caras falam de mim a todo momento. Então, bicho, que nem tem um amigo meu de filmagem. Eu montei uma parceria com uma galera de filmagem. Que o cara vira pra mim, Didier, você é... Como é que ele fala? Pastor... Pastor belga. Você é que nem um pastor belga. Todo mundo vira assim e fala, ó, Didier, pô. É o cachorro, né? Tu vê o pastor belga? Tu acha bonito, né? O pastor belga. Ele fala, Didier, não tem um... Sabe por que eu quis trabalhar pra você? Eu falei, pô, por quê? Porque, cara, no mundo musical de quase não tem um cara que fale um ai de você. Fala, não, tem que ter um, bicho. Não é possível. Tem que ter uma desavença. Não, Didier, pelo menos eu não me deparei com ninguém assim, cara. Por isso que eu quis trabalhar contigo. O pessoal da Betamax, de filmagem. Cara, ninguém fala mal. E você trabalha bem pra caramba. Eu faço umas lives aqui no estúdio também. Dessa galera que vem filmar e eu faço a parte do áudio. Ou então eles indicam o estúdio pra algum cliente, um artista que quer fazer uma gravina e tal. A gente fecha aqui o pacote de filmagem. Enfim, aí vai. Então você é que nem o pastor belga. Todo mundo que vê o pastor belga fala, ó, o pastor belga, que bonitinho. O Didier, ó, que bonitinho. O Didier, ó, o Didier, ó, o Didier, ó, o Didier, pô. Entendeu? Então, cara, não tem um cara que fale detônimo, meu. Eu nunca vi até hoje. Falei, pô, é que vem por aí, bicho. Deve ter jeito, mas... Cara, tudo bem, não importa. Porque o teu maior patrimônio é teu nome, cara. A sua reputação que você criou, né? Você criou uma reputação boa. Porra, eu não sou rico. Porra, a minha riqueza são os meus amigos. E a minha força de trabalho, o meu conhecimento. E a minha filha, minha mulher também, né? Claro. Se eu não falar da minha mulher, da minha pôr. Mas, enfim. Cara, e é o lance, falando nisso, é o lance da família, né? Porque nem eu falo da sua família, cara. Descartes, Maurício, seu pai. Cara, a família é tradicional. É uma família... Que nem a minha família, a família Marinho. Não, a família tradicional, de músicos. Tinha uma... Era pomposo, uma glória, assim. Era uma coisa muito bonita. E até hoje é com o seu pai. Seu pai é muito respeitado, cara. No meio musical. Quando eu falo... Quando eu conto essa história do... Que eu ia lá no Level, tal, pros caras mais velhos que vêm aqui. Porque eu falo do meu pai, claro, né? Eu falo do meu pai. E todo um... Porra, Edson Marinho. Caramba, conheci, que não sei o quê. Já toquei com ele, já fiz isso. Vários, cara, vários. Cara, foi muito bacana isso. E... Cara, quando eu falo do teu pai, eu falo, porra, eu conheci o Escapeli, Maurício Escapeli, tal, o Aldo Vale, tal. Essa galera falava de todo mundo, né? O Picolé. Falava de todo mundo, bicho. Os caras... Guil de Moraes, né? Porra, essa galera toda... Caramba, cara. Era nata da música da década de 80. Você viu? Da década... É, 80. Então, cara, assim... Bicho... A gente fala de tradição. Quando aborda Escapeli, é tradição. Eu sempre... Sempre tive um carinho muito grande. É uma família Escapeli. Adoro todos. Todos são muito bacanas. Mas, porra, eu tenho uma gratidão muito grande por vocês. Que, porra, eu tive grandes oportunidades de compra de instrumentos. Graças a vocês, que me viabilizaram várias coisas. Eu sou... Cara, família Escapeli, além de só ter gente íntegra, é muito gente... Cara, é muito gente boa. E, cara, é pro músico. Facilita a vida do músico. É amigo do músico. Entendeu? E é tradicional. Continua. É uma outra vertente. Uns saíram pra música. Outros não estão vivenciando a noite musical. Mas estão vivenciando a música. Sob um outro aspecto. E é isso que tá valendo. Nós somos privilegiados, meu amigo. Nós somos privilegiados. Porque a gente vive de música. A gente tá ali, se subdivide. Mas a gente tá ali, se virando. E aí, às vezes, a gente pensa em empresa. Eu precisei ter... Ser sócio de estúdio. Me desvencilhar de sociedade. Ter o meu estúdio. Pra pensar em... Qual é o setor da tua empresa que tá ganhando mais e ganhando menos. Olha isso. Então, é a coisa do músico que é guerreiro. Eu nunca sonhei, assim, em ser um empresário. Mas eu tive que pensar como empresário. De alguns anos pra cá. Entendeu? De uns 10 anos pra cá, tive que começar a pensar e amadurecer uma visão empresarial. Que é dono de estúdio. Mas só que eu não sou radical, cara. Porque nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Entendeu? Grandes pessoas entram aqui e deixam a sua esperança aqui. A sua musicalidade. Deixam a sua... Cara... Mostram o seu talento. E deixam resíduo aqui. Energético aqui. Você vive aquilo. Pessoas maravilhosas já adentraram aqui dentro. Aqui nesse estúdio. E, cara, eu sou muito feliz por isso. Sou muito feliz. Porque eu posso ajudar pessoas maravilhosas. Entendeu? E pessoas que têm talento. De alguma forma, a gente dá algum jeito e vamos fazer. E é isso. É dessa forma que eu penso. Eu acho que eu tô emocionando. Eu acho que eu vou chorar. Não, mas é sério, cara. É sério. Então, eu sou muito grato. Eu adoro vocês. É uma honra estar falando aqui contigo. A honra é toda minha, Dias. Você teve essa sacada, velho. Isso aí que você teve é mais uma sacada que só favorece a classe musical. Só ajuda as pessoas. Você tá ajudando as pessoas. Entendeu? Isso é que é maneiro. Vão fazer disso. Isso não é obrigatório, cara. Você tá fazendo isso porque você gosta. Você se sente bem. Você vai ajudar. Então, isso é muito maneiro. Isso faz parte da família. Galera, estamos aí com o Didier e Fernando. Didier, muito obrigado. Cara, sério. Você é 10, cara. Muito bom, cara. Parabéns. Eu só tenho a agradecer. Pô, galera. Vamos lutar. Não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Vamos estudar. Vamos lutar, cara. Existem vários caminhos bacanas. Cara, é trabalho. Não é, bicho? É suar a camisa mesmo. Falar com as pessoas certas. E divulgar teu trabalho. É isso, cara. É isso, cara. Didier, muito obrigado. Galera, eu que agradeço a oportunidade. Abração, galera. Abraço. Obrigado, tá, Didier? Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto